Mais um dia de guerra rapaziada, eu preciso conversar com vocês Bom, eu não consegui fazer aquele Gohan lá, tipo aquela ultra forma, mas eu fiz ele místico Já é uma forma legal, dá 5 de força E eu vou mostrar aqui o meu Farms, quando... Meu Deus, eu tenho que sair daqui Porque eu tenho aqui um pequeno Farms, que tá aqui, depois eu mostro pra vocês Minha espada de diamante quase quebrou, já já vou ter que usar essa que eu não queria usar Porque a pilhagem não tá pegando e ela dá repulsão, então é muito ruim pra farmar Antes de tudo, vocês falaram pra eu fazer o Jin-U Só que, bom, eu testei essa ADO em off, e o Gohan é mais forte do que o Jin-U E o Jin-U é um pouco mais difícil de fazer Dá pra fazer o Gohan talvez no próximo episódio, eu acho que no de hoje eu não consigo, tá ligado? Tenchi quer falar comigo, mano? Tenchi Oi, ô mano Qual foi, cria? Stand, mano Você quer stand? É o meu stand, mano Eu tô com o seu? Tá Eu não tô com nenhum equipado, mas vem aqui que eu tiro um Você tá com dois É, mas eu não tô com nenhum equipado, eu não me inventar, tá vazio, deu bug Você quer um? Aham Vem cá, vem cá, o Jin-U Aí Aí O porcão aqui ele vende, tá? Ele vende stand? Aham Pula o stand Calma aí, então, vou ter que craftar aqui Calma aí, só oito Bom, vou craftar aqui o stand Aí você já vai ficar com bem legal Seis Tá, calma aí Verdade Por quê? Eu abri essa aqui Ai Oi Ah, por que quando a gente chega perto de... Oxe Nossa, eu tô... Então, esse negócio, você tem dinheiro aí pra me dropar? Mano, eu gastei tudo com uma paradinha, mano Hum... De look blocks inicial, velho Veio dois modos Veio... O Sasaki e o Zero Fuku Os dois é horrível, não? Eu preciso só de... Deixa eu ver Eu equipe ele aí Eu preciso só de um pouquinho de dinheiro Quanto de força dá? Quatro E o outro... Ah, não é ruim não, tá? E o outro... Ele dá... Vinte e dois de vida Não é ruim Não E dois de ataque Não, o primeiro seu não é ruim não Tá, pô E essa é a Shaker Box aí, meu aninho Você viu? Óbvio que eu vi É só de dinheiro, mano É, acumulado Por quê? Os bichos dropam o acumulado Eu sei que eles dropam o acumulado Então, vem cá Vou te dar um stand aqui Como eu vou ficar bem ficando com o seu Ó Tá aqui, ó Ó, tem a sorte aí Acabei de comprar Mano, conseguiu o Star Pot, mano Você conseguiu o Star Platinum? Consegui o Star Platinum Tá, poxa Nice, maninho Bom, e eu vou usar aquele meu dinheiro Eu preciso comprar algumas coisas, velho É, então é isso Falou, Quid Ô, tamo junto, velho Caraca, ele conseguiu o Star Platinum, mano Que GG, velho Bom, como eu acabei bugando ele, né Nada mais justo dar um novo pra ele, velho Não tem problema não, tá ligado? Tem time, ajudou Pá Ah, eu tenho o que falar Eu abri ali alguns negocinhos Consegui pegar o Mano Floral E evoluir Talvez eu vou evoluir pro 100% Vou precisar desse look aqui Vou pegar uma box inicial Outra box inicial Outra box inicial E talvez outra box inicial Porque eu vou querer 3 boxes iniciais, galera Pá eu pegar um Jin-U, tá ligado? Porque o Jin-U é um modo fácil de fazer Outro Gohan Então é bem GG Eu vou ficar com esse Gohan Então aqui vai Jin-U Qual modo é esse? Um Gol, mano Um Gol é bem bostinho, galera Uh, qual modo é esse daqui? Thor Hum, Thor pode ser interessante, galera Um Thor pode ser interessante, velho Deixa eu ver aqui Talvez o Thor devolui Pode ser uma boa, mano Ele acaba sendo Ah, ele acaba sendo incomum Não é tão legal não, mano Deixa eu tirar aqui pra ver o Thor Se o Thor tem alguma evolução, velho Mas eu não sei se o Thor tem alguma Tagune Tagune, tá Vamos ver aqui Thor Mano É... Thor full power Hum... Talvez pode ser uma boa Mas aí eu ia preferir fazer o Gohan Mandar bem a realzinha, galera Eu ia preferir muito fazer o Gohan, cara Eu acho que eu vou pegar todo o meu dinheiro E vou ver se eu tenho Jin-U, tá ligado? Porque se eu tenho Jin-U Eu fico bem, tipo, bem GG mesmo, mano Só que eu vou tentar focar no Gohan mesmo, tá ligado? Se eu não conseguir focar no Gohan Vai ser bem de boa Esse daqui vai ser outro episódio de preparação Então eu não tô me importando se eu acabar indo de base ou etc Porque esse daqui eu vejo como um episódio de preparação, tá ligado, galera? Então eu vou pegar aqui Uma box inicial Outra box inicial E vem outra box inicial Aí, três box iniciais Vamos lá, Jin-U O que que veio? Ah, vem um deusa, mano Aqui Nossa, Biakugan E esse, um... Veio esse modo aqui que pode ser interessante, mano Deixa eu ver aquele modo com terno Putz, ele é comum, então não é interessante, não Tá, rapaziada Eu vou guardar tudo no Ender Chest Que for modo E vou tentar pegar mais, tá ligado? Vou guardar tudo que for modo, mano Beleza? E vou pegar mais Nem que eu gaste todo o meu dinheiro pra pegar o Jin-U, galera Mas já já eu mostro outra coisa também que eu fiz pra vocês Tá, eu preciso aqui Vamos guardar só esse daqui Um pack disso Vamos jogar isso daqui fora E isso daqui fora Vamos pegar esses dois aqui Que eu vou precisar aqui, mano Pra pegar um Jin-U, galera Se eu pegar só um Jin-U Vai ser bem interessante, mano Só um que eu preciso, galera Pô, um Jin-U, mano Deixa eu ver se ele é tão difícil de vir Não é nem dado, galera Pô, vai ser muito treta de vir, velho Vai um Jin-U Ó, sete Tem que vir um Jin-U, galera Vamos lá Uh, vem o modo legal Modo do Asta é bom pra evoluir Outro go Tá, veio outro modo aqui que eu não tô vendo Tá, esse modo aqui é neandário, sepá Esse modo aqui é neandário, sepá Esse daqui, qual é? O Sasaki Tá Tá, esse daqui eu não sei quem é Venga Ih, ah, mano, foral, velho Vamos ver aqui Bom O negocinho do Asta Qual, qual que eu acho que ele é neandário? É esse daqui, Sasaki Vamos ver Não, ele é comum E o do Asta? Do Asta também é comum, velho Caraca, eu só tive azar, galera Bom, mas eu consigo pegar mais, velho Tá, eu consigo pegar mais, mano É que o porcão ali acabou, mano Pô, fazer de tudo pra pegar esse Jin-U aqui, velho Se eu não conseguir pegar Eu vou ter que evoluir meu ano-foral pra 100% E ir de ano-foral hoje, tá ligado? Mas caraca, mano Metade do vídeo só tentando pegar essa bosta de Jin-U, mano Tá, já não tem mais esse porcão Jin-U nesse? Putz, mano, que moda é esse, mano? Vai, tem que vir o Jin-U, tem que vir o Jin-U O que veio? Vedita Nossa, mano Veio Vedita, mano Tá, não tem problema não, galera O que eu vou fazer? Eu vou evoluir meu ano-foral pra 100% E vou ver se ele é forte, tá ligado? Vamos lá Que eu já tenho o ano-foral 75% E vou ver se é forte O ruim é que o PVP já deve estar on fire, mano Então agora eu vou ter que ser bem ligeiro, velho Vamos guardar aqui esses meus modos Vamos guardar, vamos guardar, vamos guardar, vamos guardar, vamos guardar Aí, guardei todos os meus modos E vou ver se o ano-foral vai realmente ser bom ou não, cara O ruim é que eu não tenho nem espada pra PVP, velho Eu vou ter que farmar em alguém Eu tô com o Gohan? Não, não tô com o Gohan Tô com o Thor Eu vou guardar esse Thor Porque o Thor no último estágio pode ser forte Então talvez eu escolha se eu vou ser, tipo, o Thor ou o Gohan, tá ligado? Eu vi que o Gohan é um dos modos mais fortes da Anon, mano Tipo, de verdade, né? Um dos modos mais fortes de toda a Anon Então pode ser bem interessante eu ter o Gohan, velho Vamos guardar aqui E vamos pegar o meu ano-foral aqui 75% E vamos ver como evolui ele pro 100% Tá, Oni 100%, cadê? Ah, energia multiversal alfa, eu tenho Aqui Esse é o negócio que eu queria te mostrar Multiversal alfa Beleza Tá, vamos guardar agora, galera Como o PP deve estar on Vamos guardar antes que eu morra Tá, vamos pegar aqui E vamos fazer o 100% Vai Aqui, ó 100% O ano-foral 100%, galera Espero que seja algo forte, mano Vamos ver Mano, força 6 Ah Tá, pode ser um pouquinho interessante, galera Pra mandar bem real Pode ser um pouquinho interessante, velho Eu acho que não é muito interessante Mas pode ser um pouquinho Deixa eu pegar esse daqui O que que eu tiro daqui Bom Tirar ouro Tirei o ouro Pode ser só um pouquinho interessante, mano Eu acho que muito não vai ser Vai mandar bem real Mas pode ser só um pouquinho interessante, cara Agora eu vou pro lugar Meio que escondido Por causa do Lucky Block, tá ligado? O ano-foral 100% Putz Mano, tá, tá, tá Pode ser, tá Não vamos ver Não sei como a rapaziada Tá Eu acho que eles vão estar mais fortes, tá ligado? Dependendo O Inet Talvez pode estar com o Vegeta E o Echo, tá ligado? E é isso, mano Vou ver aqui Vou tentar entrar aqui nessa casa Eu queria entrar numa casa alta, mano Quase ninguém vai em uma casa alta Se vocês comentaram Mas vamos nessa aqui mesmo Beleza Eu vou quebrar aqui no Shift, galera Armadura, nice Beleza Minério Picareta Tá, galera Eu quero maçã, mano Ou uma espada forte, tá ligado? Vou pegar maçã Uma espada forte É GG Beleza Eu vou quebrar bem assim na miúda mesmo Bem na miúda Tá Já dá um de dano a mais, galera Um de dano a mais já faz toda a diferença Depois eu tenho que ver pra craftar A espada da Adam, mano Ou até mesmo tentar pegar na Lucky Nossa, 6 cap ainda Mano, é muita cap, cara Eu sou rei cap, velho Não tem como, mano Beleza Eu jogo isso fora E jogo isso daqui fora Tá Afiação Cara, eu vou só arrumar meu inventário, galera Tá Meu inventário tá uma baderna Mas dá pra dar ali Meu inventário tá uma baderna Mas dá muito pra dar ali Beleza Força e força Tá, dá pra dar ali Dá pra dar ali, galera Tá bem bagunçado Tá, mas Vamos dar ali, velho Beleza Vamos dar ali Vamos dar ali Mano, se eu morrer, morri Tá ligado? Eu não tô me importando em morrer com esse modo Mas seria bom andar com pelo menos duas cap, velho Vai ser bom andar com pelo menos duas cap Falei que o Inês já tá com Ele tá com super seadinha ali já Duas cap Beleza Eu falei Igual o Inês também Igual o meu Ah, vou deixar ele ali, mano Eu não gosto, tipo, de negociar com a pessoa E tirar PP com ela Tá, PP on Ele provavelmente vai estar querendo caçar por aqui O meu problema vai ser se eu tomar hitkill, tá ligado? Mas eu acho que eu não tomo hitkill, não Hum, Kratos Beleza Tá, eu perco um pouco de vida, mas não é muito Tá, eu acho que ele perde mais Beleza Tá, tô pensando com o Kratos Pro, boa Boa Olha, ele ainda tá falando que eu tô reclamando de espada de fogo, mano Nunca reclamei de espada de fogo? Nunca reclamei de espada de fogo? Tá, mano, acho que eu vou tacar fogo em tudo, galera Vou tacar fogo em tudo aqui Vou tacar fogo Nunca reclamei de espada de fogo, mano Esse cara tá tirando formação da bunda agora Pronto Eu até tirei minha espada pra não falar bosta, mano Ah, nem sabia o que tinha ali no meu segundo Era o arco Única que eu tinha, mano Agora eu tô com uma espada que não é de fogo, mano Agora se usar a espada de fogo Meu Deus, mano O cara chorando porque eu usei espada de fogo, mano Era a única que eu tinha Vocês viram aí no vídeo, rapaziada? Nossa senhora, mano Não sabia que agora tinha a regra que não pode usar, tá ligado? Não sabia desistir dessa regra, não Pô Se não tiver regra nova, me avisa, então, véi Do Kratos eu não tomei muito dano Mas eu acho que no Super Saiyajin God Eu tomo, hein? Na bem real, acho que no Super Saiyajin God Eu devo tomar dano sim, mano Eu quero ver como tá a Ju e o Tauan, tá ligado? Esse vai ser o meta Não gastei maçã com o Kratos Esse foi bem GG Fiquei de olho na vida Se tivesse enderpeel seria nice Mas não tem Tauan foi morto pela Ju A Ju deve tá muito forte, mano Porque a Ju, desde o último episódio, tá fazendo bastante kill, mano No último ela fez dois Agora já fez um A Ju deve tá bem forte, cara Esse mapa é muito grande pra jogar quando tem pouca... Ah, o mini porco! Ah, o mini porco, velho Que fofinho Esse mapa é muito... Nossa, não sei mais nem o que eu tô falando Meu Deus, corta Esse mapa é muito grande pra jogar quando tem poucas pessoas, galera É muito grande, cara Tipo, você corre, corre e não acha ninguém, velho Tô correndo, correndo e não encontro ninguém, cara O meu medo é quando eu encontrar O meu modo estiver quase acabando, velho Tá, aguento... Ui, que susto, tá Eu aguento mais 3, 2 minutinhos assim Ah, depois eu moro Meu Deus Tanto esse picho caiu, velho Será que tem alguém lá em cima? Enchi Tá, o TX tava por aqui Então a Ju vai tá por aqui também Tá, o TX só anda por aqui Vai, a Ju, mano Dá PP com ela Ah, God É bom que eu já tenho essa força Beleza É bom que eu já tenho essa força Beleza Ela é forte Ah, dá pra... dá pra tocar Nossa, tem um Jiren Beleza Tem um Jiren aqui Jiren quebrando minha armadura... Quebrando minha cap, mano Quem é esse Jiren, mano? Nossa, Jiren forte, tá Não vou entregar cap, não Cap eu não entrego Tá, mas Jiren tá quebrando tudo aqui, meu Não consigo ver Quando o Jiren tá uma dano Nossa, mas quem é esse Jiren? Jiren aqui Uma maçã Eu quero ver quem é o Jiren, mano Eu vou perder pro Jiren, mas eu só quero ver quem é Quem é esse Jiren? Modo muito forte, mano Tá Ah, Winner GG Nossa, GG, mano Jiren, não sabia que o Jiren... Como é? Como você faz o Jiren? Jiren Putz, ele deve ter tido sorte Deixa eu ver Ah, teve sorte Teve sorte, galera Teve sorte, mano Tirando lendário Jiren, mano Caraca, eu vou colocar um modinho Só pra ficar aqui Andando por aqui, tá ligado? Jiren lendário, mano Pegar uma árvore agora Pra fazer uma crafting table E ter graveto Vou lá pro principal Cara, o que eu realmente quero ver, galera É se eu consigo craftar o Gohan, tá ligado? Isso é a coisa que eu mais tô querendo ver, mano Craftar o Gohan é o que eu mais quero, mano Tipo, quero só um tempinho pra craftar Vou esperar, tipo, o Carl sair, tá ligado? Eu vou querer craftar, mano E eu acho que o Super Saiyajin God Aguentava, mano O que me quebrou Foi o Jiren, velho O Jiren ali Quebrou total, mano Porque eu acho que o Super Saiyajin God Dava pra aguentar Porque eu bati na Ju A Ju correu, mano Mas não tem problema, não E um ano fora é muito fácil de se fazer, velho Muito fácil Eu já tenho outro 25% Pra transformar em 100 Pode ser um ótimo, tipo, modo Assim, pra jogar fora, tá ligado? Bom, eu acho que o esquema Vai ser o farmar mesmo Nossa, eu não peguei nem comida Depois eu vou ter que achar o Ender Chest O esquema vai ser o farmar Esperar o caos passar, tá ligado? Pra ver o que que eu consigo Quando o caos passar Tipo, se eu consigo fazer O Gohan Ou se eu consigo comprar um Jin-U, mano Porque eu tenho quase certeza Que eu consigo transformar o Gohan Naquele bicho místico lá, tá ligado? Eu tenho muita certeza, velho Que vai dar, velho Tipo, mano Vai ser bem difícil Se eu conseguir, cara Por enquanto Eu vou ficar farmando aqui, ó Derrotando esses bichos Se eu ver O Ender Chest Eu vou e coloco Vai ficar acumulando E eu morrer Pego comida Aí eu vou ficar farmando, tá ligado? Vai ser o meta Eu vou mandar um IAE Não sei o que é comigo Tô sem nada Vai ficar me seguindo, mano Talvez até com Blue Eu daria PVP, mano Mandar bem a real, velho Talvez o modo dela Dê PVP com Os dois são de time de novo, mano Talvez o modo dela Dê PVP com o Ender É Aí ela vai tirar PVP com o Ender Pô, já que eles vão aproveitar Pra tirar PVP, né? Total 1, mano Cara, que GG, mano O problema é se vir alguém aqui em cima, velho Porque é perto do spawn, mano Tá, vou tentar arriscar Esse pá Mano, na real Eu não vou arriscar tanto assim, não Que eu tô arriscando Porque se eu morrer com isso Agora eu vou parar de craftar Porque eu sei que ele tá atrás de mim, tá ligado? Se ele não estivesse atrás de mim Eu iria craftar, mano Mas como Como agora eu sei que ele tá atrás de mim Agora talvez eu faça minha nova base lá Eu vou ficar mais ligeiro, tá ligado? Porque ali é perto do spawn, pá Eu tenho certeza que ele vai querer Vim e não vai deixar o farmar Ele deve estar morrendo de medo Porque eu não sei se ele sabe Dois mil anos depois Agora que ele saiu do servidor Eu vou conseguir fazer meu modo, galera Caraca Se pá, talvez finalmente eu consiga, velho Nossa, eu tô aqui faz mó cota, galera Faz mais de uma hora que ele saiu se pá Pronto Tenho meu modo de amanhã Se liga Toma, galera Tenho meu modo de amanhã Tá, esse vai ser meu modo de amanhã E eu guardo E vou evoluindo o Vegeta também Que eu tenho o Vegeta aqui, velho Tenho o Vegeta aqui E eu vou evoluir esse Vegeta Então vamos guardar tudo aqui antes Bem GG E é isso, galera Bom, esse foi o episódio de guerra Eu espero que Bom, dê bom agora E eu vou comprar muitas Lux E vou evoluir o Vegeta também Vou tentar fazer o Ego Superior Não sei se vai ser fácil Ou não sei se eu evoluo pro Thor Vou ver em off Qual vai ser melhor, tá ligado? O Thor ou o Vegeta, mano Deixa eu ver aqui Vegeta Vamos ver Ego Superior Ah, é mais fácil É muito mais fácil fazer o Vegeta, cara Eu acho que eu vou fazer o Vegeta Do que o Thor É muito mais fácil, mano Bom, é isso Dê dicas também